Oi, é a Rafa e vamos para mais um depoimento. Dessa vez foram algumas perguntinhas. Como você enxerga a nossa sociedade hoje? E a minha visão a respeito da sociedade, não somente da sociedade brasileira, mas como um todo, é que hoje as pessoas buscam muito por fama, por sucesso, por dinheiro, por coisas que são passageiras, que não há problema nenhum em conquistar coisas. O problema é deixar isso como centro, o foco de tudo. E se esvaziar de valores que hoje a nossa sociedade carece. Valores tais como amor e esperança, fé no próximo, dignidade, honestidade, tolerância, fraternidade, honra. Entre tantos outros. Hoje o que mais temos são pessoas cheias de ego, cheias de dinheiro, mais ocas e vazias por dentro daquilo que o dinheiro não pode comprar. E a próxima pergunta. Como você acha que o Brasil pode dar certo se jogar junto com o mesmo time coeso e unido? Eu acredito que quando vidas forem mais importantes que status, e quando as pessoas se colocarem umas nos lugares das outras, no final, o amor sempre vai ser o melhor remédio. Nossa vida é como um relógio, só temos o agora pra dizer o quanto admiramos e amamos alguém. Porque tudo passa, a hora acaba e só nos restam memórias. Pensando nisso, eu montei um cenário sustentável com muito carinho. Avia sem asa A fogueira sem brada sou eu, assim sem você Futebol sem bola, bilbo sem trajola sou eu, assim sem você Por que é que tem que ser assim, se o meu desejo não tem fim? Eu te quero a todo instante, nem mil autofalantes vão poder falar por mim Amor sem beijinho, bochecha sem claudinho sou eu, assim sem você Fico sem palhaço, namoro sem abraço sou eu, assim sem você Fico louco pra te ver chegar, tô louco pra te ter nas mãos Deitar no teu abraço, retomar o pedaço que falta no meu coração Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Por quê? Por quê? Neném sem chupeta, Romeu sem Julieta, sou eu, assim sem você Carro sem estrada, queijo sem goiabada, sou eu, assim sem você Por que é que tem que ser assim, se o meu desejo não tem fim? Eu te quero a todo instante, nem mil autofalantes vão poder falar por mim Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Por quê? Eu não existo longe de você Tchau.